E aí minha galera Tamo de volta com vocês aqui no Eu tô aqui no Esperantinópolis galera Que é o mercado municipal Aqui do Esperantinópolis Vim aqui pra Ajeitar um negócio aqui Mas Mas Falei ali com Um amigo ali E ele Diz que Dá pra mim ajeitar lá em casa mesmo E aí ó Tô rodeando o mercado aqui E já já a gente vai voltar pra casa galera Que é o centro comercial Aqui da cidade Tomei um cafezinho ali na bancazinha ali Bem ali na banca Sabor da cana Lanches É ali Agora nós vamos voltar pra casa galera É cedinho ainda Hoje é quinta-feira Hoje é quinta-feira Eu vou voltando Voltando pra casa Voltando pra casa E aí eu vou encostar bem aqui no posto rodovia Aqui em Esperantinópolis Colocar aqui um Um combustível Cozinho E... 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 Tô 10 reais de gasolina aqui... 10... E... 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 Depois tu olha ai viu Olha o videozinho ai do canal Na hora Pois é galera coloquei aqui um Coloquei aqui um combustível Agora nós vamos embora galera Vamos voltar pra casa cedo Vamos voltando pra casa Pois é galera estamos A gente veio aqui em Esperantinopolis Mas Eu ia Ia fazer ali um Um negócio ali Mas Um amigo eu falou ali que dá pra fazer pelo celular em casa mesmo Mas eu não sou muito bom de celular Mas ai quando chega lá eu boto o Romário pra fazer pra mim No mesmo instante ele faz No mesmo instante ele faz Pelo celular Pelo celular Hoje tudo enquanto é pelo celular É uma ferramenta de trabalho muito pesada hoje É Hoje em dia a gente chega naquelas lojas Ali na Barra do Corda mesmo É É Essas lojas novas que tem ali na Barra A gente chega lá e A gente chega lá e A gente chega lá e É E aí Legal demais E Ali é o seguinte Ali meu amigo Ali a inteligência que é enorme Naqueles jovens ali É Eles ali Você vê Todo ele tá com um celularzinho na mão ali Você Precisa de um produto ali Uma coisa No mesmo instante ele pega o celular Olha tudo ali direitinho Já faz um negócio ali com você Faz os planos tudo ali pelo celular Você já faz a compra ali Tudo naquele celular que ele tá na mão ali É uma coisa boa demais Os caras tudo inteligente Tudo sabido demais Graças a Deus Tudo atualizado Tudo É bom demais Os jovens de hoje são inteligentes demais Mais E vai um caminhão na frente aqui Fumaciano que só galera E eu vou probar logo ele bem aqui Chegar cedinho Lá em casa do jeito que eu chegar já vou 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 direto pro serviço lá Vamos 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 lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL